Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de A.K. E galera, estamos eu meu personagem, hoje estamos aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, mais um tutorial e hoje vamos mostrar pra que serve este balão de carga de item. Sim, você consegue estar mandando vários itens para o seu personagem, para o seu amigo, para todo mundo que você quiser numa localização específica. Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui o negócio aqui, antes de mais nada, deixa eu ver aqui GPS, deixa eu pegar um GPS. Bom galera, estamos nessa localização aqui, eu coloquei ele pra ir no local mais perto, que é próximo aqui pra gente poder ir a pé. Lembrando que você não pode morrer, quando você mandar esse balão você não pode morrer e também não pode ter problemas aí no meio do caminho pra receber, alguém receber no caso, um amigo ou algum vizinho seu de base, alguma coisa do gênero. Primeiramente vocês vão pegar o mapa, vão apertar o botão para estar colocando marcações no mapa, onde você consegue estar colocando isso. Aí você vai colocar uma latitude, uma longitude e colocar aqui, por exemplo, teste 3, que no caso eu já fiz vários testes aqui pra saber. Então já estamos aí, teste 3. O teste 3 está próximo aqui, está um pouco mais à frente. Só que onde eu quero receber o loot é bem perto. Onde eu quero receber o loot aqui é nessa localização aqui. Então eu vou pegar todos esses itens, vou colocar dentro, vou apertar o botão, vou colocar location e vou colocar loot. Beleza, ele já vai pro loot e eu vou colocar deploy. Olha lá, ele está inflando, você pode ver que ele está inflando como um gasbás. Olha que da hora, aí ele vai subir. Qual a localização que ele vai, galera? Eu vou mostrar aqui pra vocês o mapa. Está vendo aqui, ó? Delivery. E ele vai ir ali no loot, aonde eu coloquei. Vamos lá próximo, lá pra nós ver o que acontece, mano. Vamos rapidão. Vamos correr, vamos correr. Vamos, 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 vamos. Cadê? Cadê o balão? Cadê o balão? Cadê o balão? Aqui, ele vai vir bem aqui, ó, galera. Por aqui. Daqui a pouco ele vai vir. E quando ele desce, galera, na localização marcada, o que que acontece? Ele acaba destruindo. Como assim, metade destruindo? Ele acaba perdendo o seu, o seu balão, fazendo com que você tenha somente os itens. E, por exemplo, tem um parceiro seu voando de piteiro. Piteirão, boladão, voando e tal. Aí, de repente, o piteiro pega e bate nesse balão. Então, sim, é possível estourar esse balão e você perder todos os seus itens. Ó, Deliver Crate. Tá? Ele tá chegando próximo. Lembrando que eu recomendo vocês não morrerem e também não colocar em local muito obstruído. Ó, ele vindo ali, ó. Tá vendo? Lá em cima, ó. Eu pedi pra ele tá vindo no loot, né, mano? Agora só faltava esse fio de uma égua vir reto. É no loot, mano. Você não vai descer, não? Ah, mano, ele não vai descer. Ah, tá descendo. Boa. Tá descendo bem aqui onde é que a gente pediu. Tá? Isso daí foi o que eu falei, ó. O camarada tá com a arma, ele consegue destruir o loot. E pegar os itens do loot. Isso daí é um sistema aí onde você vai conseguir. Tá mandando alguns itens. De repente até alguns dinos tamados. Como assim, Metália? Naquele sistema lá da bolinha lá que você guarda eles, tá ligado? Aí, ó. Olha só que bonitinho, cara. E vamos ver a ação que vai acontecer quando ele relar no chão. Ó. Caiu. Ele quebrou. Ó, tem duas sacolas que eu mandei pra cá, ó. Vocês podem ver, peguei uma. Peguei a outra sacola. E veio pra cá, galera. Então vocês podem ver que eles vieram pra cá. E agora, se eu quiser mandar outro balão. Ah, vou querer mandar outro balão pra algum lugar aí. Eu posso mandar pra onde eu quiser, cara. Eu vou mandar. Vamos colocar aqui, ó. Pode mandar ele vazio? Vou colocar teste 3. Vamos ver se dá pra mandar ele vazio. Pronto. Ele vai mandar vazio também, galera. Olha lá. Ele vai para o teste 3, que no caso é lá no fim do mapa. Ele tá inflando. E foi. Foi embora. Foi vazio. Tá? E agora vamos fazer um teste bem bacana mesmo. É... Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer um teste bacana aqui, mano. Vamos ver onde é que ele tá indo. Vamos aqui, ó. Summon. Summon. Summed. Piteiro, né? Piteiro. Underline. Charak. Kitter. Underline. BP. Underline. C. Vamos ver. Apareceu algum? Não. Eu acho que eu coloquei errado. Peraí. Vamos ver. Summon. Summed. Piteiro. É isso aí. Charakter. Underline. Esqueci de pôr o underline aqui, ó. Underline. Eita. Vamos dar mais um escolho aqui. Underline. BP. C. Vamos voar. Vamos ver onde é que ele tá voando, mano. Vamos ver se o Naya acha ele, cara. Bom, colocar o Infinity Stats aqui nesse piteiro só pra gente achar, mano. Olha ele aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue destruir, mano. Não. A gente não consegue destruir com piteiro, galera. Mas com arma de fogo, sim. Com a flecha. Algo do gênero. E ele vai indo embora, cara. Olha que da hora, mano. Vou tentar dar aquela rolada, né? Dar uma rolada nela. É, eu quero ver eu acertar esse negócio aí, mano. Apesar que eu garanto, galera, uma coisa também. Apesar de ser meu, né? Apesar de ser meu o sistema aqui de crete. De loot aqui. Pode ser que eu não consiga destruir por ser meu, né? Então, é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha lá, ele tá descendo, cara. Por que que ele tá descendo? Olha só que maluco, velho. Ele tá descendo. Ele tá descendo mesmo, ó. Será que ele vai cair aqui? Não, ele desceu um pouquinho e tá indo, ó. Ou não, ele tá descendo. Vamos esperar ele cair só pra ver. Olha lá, ele caiu aqui, mano. Ele caiu aqui e não deixou nenhum item, ó. Porque tá vazio, né, metralha? Então, galera. Isso daí foi o que eu quis dizer pra vocês. Ah, não. Teste 3 que eu coloquei. Então, tá certinho, galera. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, favorito, se inscrever no canal do time metralha. Tamo junto. É nóis, valeu, metralha com mais vídeo pra vocês e fui. Tchau, tchau.